Fala galerinha do YouTube, tudo bem pessoal? Pessoal, vamos ver aqui hoje, ó Vamos fazer aqui um concreto nessa quadra aqui, tá? Aqui vai ser colocada agora uma lona preta aqui, plástica, tá? Pra ajudar aqui na cura do concreto, pra ele retardar um pouco essa cura E vai ser colocada a ferragem também, beleza? Eu não vou mostrar a concretagem pra vocês, porque eu vou ter que ajudar aqui e tudo E não é muito interessante vocês ficarem vendo o caminhão jogar concreto Então eu já vou mostrar agora concretado pra vocês E vou mostrar os passos aqui pra deixar lisinho Olha aí pessoal, agora já foi feita a concretagem, ó O concreto ainda tá, não foi alisado, só foi reguado, né? E daí agora o pessoal vai vir com as bailarinas Aqui ó, já estão reservadas aqui duas Vai usar essa lâmina aí, ó Aí agora conforme eles forem passando, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, antes de fazer a concretagem Foi colocada a ferragem, né? E foi colocada uma lona preta Pra demorar mais, pra o concreto puxar Pra ele ficar mais mole E poder facilitar aí o trabalho do pessoal Tá bom? Porque se você não pôr o plástico, a água Desce mais rápido, pra baixo E seca muito rápido Daí fica dificulto aí o alisamento aí, beleza? Ó galerinha, o primeiro disco que vai usar vai ser esse aqui, ó Disco de flotação Que é pra baixar as pedrinhas E ficar só a nata do concreto por cima Pra facilitar o alisamento E esse disco aqui, ele não afunda Quando o concreto tá um pouco mais mole Então a primeira passada que você vai dar Vai ser com o disco de flotação Que é esse disco Que ele é inteiriço aqui Um disco não tem aquelas lâminas Aquelas pá E vai ser feito o alisamento posteriormente, beleza? Você vai passando, ó Segredo, galera É quase zero aqui, ó O único segredo é o ponto aqui Pra você começar a fazer o alisamento, tá? Colocar aquela lona ali Pra não fazer uma cura muito rápida Os cantinhos ali, ó Onde a máquina não pega Vai ser feito com a desempenadeira de aço manual Tá? E o restante com a bailarina aí Ela faz todo o trabalho e fica perfeito aí Ó, aqui já foi passada uma demão, ó Com o disco de flotação Pode ver que ele ainda fica meio grosseiro O concreto já tá firme Já dá pra andar só marca Sola do sapato aí da butina Já foi passada uma demão em tudo Agora vem O pessoal aqui, ó Já vai começar a passar O disco A pá aqui, ó Pra deixar liso já Pra ir queimando esse concreto Aqui já foi passada na beirinha aqui, ó Ó, aqui foi passada só de flotação Tá vendo que ele fica bem grosseiro Aqui ainda é o disco de flotação, ó Tá dando mais uma ajeitadinha ali Tá vendo, ó Ele já tá mais firme o concreto Agora entra As pás aqui Pra fazer a queima A queima aqui desse piso, ó Essa aqui, ó Desse rapaz de verde aqui Já é o disco que vai fazer o O alisamento aqui final, ó Vamos fazer aqui três Três demão Ou quantas for preciso aqui Pra ficar bem lisinho Bem queimadinho, beleza? Aqui o de flotação Ele tá dando uma ajeitada Aqui em alguns lugares Aqui que ficou ainda muito grosseiro Né? E ele vai ajudando A dar uma nivelada E baixando as pedrinhas Pra ficar só a nata do concreto Beleza? Ó, aqui ele já Já passou aqui nessa parte aqui, ó O disco A pá aqui Pra deixar Pra alisamento aqui Ó, pode ver que já vai dando Uma diferença De onde foi passado O disco de flotação Tá vendo, ó Já vai ficando mais lisinho E aqui nas beirinhas O pessoal vai fazendo Tá vendo ali no meio, ó Que já tá Parecendo que tem uma água Aquilo ali é porque já tá dando Um certo brilho ali No concreto Ele já tá ficando bem lisinho Aqui ele vai jogando Uma aguinha Alguns lugares aí Que estão meio secos Tá bom? Pra dar aquela Ajudada ali No alisamento Praticamente é isso, galerinha Não tem muito segredo O segredo é O ponto de início ali Que você tem que pisar E ele não pode afundar a butina É só marcar a sola Da butina Tá E alisar até o fim Até ficar lisinho ali Não tem muito segredo Tá? Muito tranquilo Ó aqui, ó Ali onde vocês estão vendo Que parece água Já tá com brilho ali, ó Já tá bem polido ali Ainda vai ser dado Mais uma demão Mas já tá ficando top ali, ó Ali o menino tá Ajeitando um cantinho Que ficou meio ruim ali Que tá Que tá sem nata Ali tinha umas pedrinhas Aparecendo Então Vai dando esse suporte aí Pro pessoal das bailarinas E vai ficando um servicinho Legal aí Tá vendo que já tá dando um brilho, ó E ele tá andando em cima Já não marca Tá vendo, ó Já tem um brilho Talvez no vídeo Não dê pra ver muito bem Mas isso onde parece Que é água Já é um brilho Já tá bem queimadinho Tá vendo que parece Já tá refletindo, ó A luz do A luz de cima Aí, ó Fica muito legal, galera Isso aí tá usando muito Tá muito aí na Na moda aí E tá Fica um servicinho bacana Aí No outro dia Se for um concreto bom Já pode passar um prego Que ele já não risca, galera É muito Muito resistente mesmo Lá ele tá jogando Uma aguinha Pra dar mais uma alisadinha E aqui no cantinho O pessoal fazendo Um acabamentinho fino ali Ó, galerinha Hoje já tá seco Aí, ó Já foi feito os cortes Aqui pra dilatação, né Aí, ó Esse corte aqui Você não precisa chegar No final do concreto Fazendo ele com 5 centímetros Aí pra baixo Já tá ótimo Porque se for Se for haver alguma dilatação Ele vai dilatar Nessa junta aqui Se você não fizer Vai rachar o seu piso Em Em qualquer lugar Aí vai ficar feio Tá bom? Então Essas juntas São bem importantes Aqui foram feitas juntas De 4 metros Por 4 metros Quadrado Aqui, ó 4 por 4 Beleza? Uma coisa importante Que eu esqueci de falar, galerinha Quando terminar Tem que ficar jogando água Pelo menos aí Uns 3 dias em cima Pra ele não ficar muito seco E não curar muito rápido Tá bom? Pra você ter um piso Mais legal aí Beleza? Grande abraço Deus abençoe a todos nós Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau